Eu percebo isso, mas há 20 anos atrás, quantas empresas comandavam a comunicação. Quantas empresas comandam o sistema financeiro. Continuámos na mão, continuámos na mão fechada. Simplesmente, e isso é que o Sphere, é que o poder mudou. O poder mudou. Para mim, enquanto utilizador, o poder mudou. Nós vimos a conferência agora do F8 do Facebook que acabou de lançar, e eles o que é que falam? Privacidade, 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 privacidade. Acho que não houve uma peça, uma pessoa que foi lá a discursar que não falou em privacidade. Porquê? É uma preocupação que eles têm simplesmente de contornar pontas soltas. Eles não alteram aquilo que é a visão deles. Eles estão a lançar essa comunicação para controlar pontas soltas de alguns problemas que vão tendo no meio do percurso. Agora, não tenham dúvida nenhuma que eles vão ser muito maiores do que o que são. Eles vão crescer muito mais do que o que já cresceram. E isso cria monopólios, mas eu sempre vivi num mundo, mesmo quando não existia estas empresas, quando existiam estes monopólios. Simplesmente eram outros. E neste momento o que é que está a acontecer? Nós vemos uma parceria entre a Apple e a Goldman Sachs. Porquê? Quem é fino percebe. Quem é inteligente percebe onde é que tem que adaptar. E estas grandes empresas, aquelas que já comandavam os monopólios, não os podes vencer. Junta-te a eles. Logo, para o utilizador eu acredito que não vai mudar assim tanto. Para o utilizador em si. Ou seja, vamos continuar a ser condicionados como fomos religiosamente séculos atrás, como fomos economicamente nas últimas décadas. Agora somos ao nível da comunicação. Pronto, só mudou quer a plataforma, quer o meio, quer as empresas. Do ponto de vista do utilizador, acho que continua tudo no mesmo. Pronto, só mudou quer a plataforma, quer as empresas.